Música Estamos em um projeto Minha Casa Minha Vida, só que com um diferencial Aqui a renda é a partir de R$ 1.900, só temos o projeto já de 15 unidades Venha conferir com toda a sua documentação, passa por uma análise de crédito Depois disso, de acordo com a sua renda, aí vai verificar se consegue aprovação ou não Esse projeto, como vocês puderam observar, é enorme Dentro do Sistibu Sokaba, tem toda a infraestrutura de lazer, conforto Ele é amplo, bonito, como vocês puderam ver, confortável São prédios altos, com elevador Tem lazer, gente, Minha Casa Minha Vida com lazer E a renda é a partir de R$ 1.900 Eu peço que vocês entrem em contato comigo, Duda Corretora Esse aqui é o Jade Esse aqui é o projeto que vai construir o Jade Esse que já está pronto, na verdade, é o Água Marinha Então, como eles são iguais, eu trouxe vocês aqui para estar conhecendo O acabamento, como são as torres, o projeto é da tenda Eu aguardo vocês, Duda 994-8912-38 Duda 994-8912-38 Vem fazer a simulação, vale a pena Ter a sua casa própria, com uma renda pequenininha, a partir de R$ 1.900 Beleza, beleza 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 Beleza